O que é a piada aqui? Bem-vindo a Samuels Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação das tropas. 24 segundos para a liberação as tropas. 20 segundos para a liberação das fortes. Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado Um inimigo 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 foi eliminado O inimigo foi eliminado. Vamos, vamos, vamos! O inimigo foi eliminado. Você é a piada aqui! Você foi eliminado. O inimigo 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 foi eliminado. E lá fomos nós. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Agora você me vê, agora não vê mais E lá vamos nós O inimigo foi eliminado Neutralizado A barrigada vai cair em breve Agora você me vê, agora não vê mais E lá vamos nós O inimigo foi eliminado Marxi, 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 marxi Marxi, 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 marxi Marxi, 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 marxi 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 Minha inimiga foi eliminada. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminada. Dovo que o inimigo foi destruída. Enfilecido. Neutralizado. Double kill. Você é a piada aqui. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi destruída. Isso vai ser divertido. Um aliado foi destruída. Um aliado foi destruída. Um aliado foi destruída. O que é isso? Máxi, 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 Máxi! Máxi, Máxi, Máxi! Máxi, 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 Máxi! Máxi, 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 Máxi! Isso vai ser divertido! Máxi, Máxi! Máxi, Máxi, Máxi! Máxi, Máxi, Máxi! Máxi, Máxi, Máxi! Máxi, 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 Máxi! Máxi, 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 Máxi! Máxi, 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 Máxi! Máxi, 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 Máxi! Máxi, 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 Máxi! Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo está emplacado. Um inimigo está dormindo. 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 Tchau, tchau. 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 Agora você me vê? Seu lutador ressurgirante. Cheguei. Seu lutador ressurgirante. Implacável. O maniado foi eliminado. Marche, 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 marche! O que você tá me ajudando? Lâcho, marcha. Pode ajudar. Muita me ajudando! Apenas a попытação. Muito bem! Apenas a попытagem. Isso vai ser divertido. 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 É divertido. Isso vai ser 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 divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.